Socorre ela aí, Cote. E agora, onde entrou? Aí, Cote. Corre, Cote. Pega, pega. Pegou? Gente, nasceu o filhotinho. Gente, é coisa linda. Nasceu o filhotinho lá, ó. Lá naquela samambaia. A minha casa é abençoada. Já já eles fazem o ninho e o outro, eu vou colocá-la de volta. Ela tá lá naquela samambaia lá, ó. Ai, meu Deus. Ela voou. Cadê a mamãe dela? Vem cá. Vem cá, vem cá. A mamãe dela já tá com o pé. Tava ali na samambaia, galera. A mãe. Olha lá, gente. O pai e a mãe, ó. Pessoal, pessoal, é incrível. Aí, eu vou mostrar pra vocês onde eles vão fazer o turninho depois. Eles fazem aqui. Aí, não faz mais. Podia usar o mesmo ninho, né? Fica aí, nenê. Fica aqui, tá? Ai, se ela voar dentro da piscina, ela morre, Cote. Tem dois, tem dois, tem dois. Olha lá, mãe. Já chegou perto, ó. Tem dois, negar. Tem dois filhotes. Olha lá. Bem, coloca ela em cima da casa que ela quer voar. Senão, ela vai cair dentro da piscina. Nós não vamos ver. Ela vai morrer. Coloca ela dentro da... Cuidado que você não cai pra baixo nisso. Coloca ela em cima da casa, lá, ó. Senão, ela vai morrer, Cote. Ela vai cair aqui, ó. Eu tenho medo de deixar ela ali. Não, aí... Aqui vai ser pior. Ela tá voando já. Eu vou ficar de olho. Então, tá. Aí, você que sabe. Olha lá, o outro aí. Eu tô falando. Não adianta. E aí, você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.